Se você usar esse ingrediente do jeito certo, seus bolos sem glúten e leite ficarão macios e deliciosos. Eu sou Gabriela Gregolin e aqui eu te ensino a fazer pães e bolos perfeitos sem esses dois ingredientes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curta esse vídeo e comece a me seguir. Quando não usamos glúten em nossas receitas, precisamos substituí-lo adequadamente para que nosso resultado final não esfarele. Você já deve ter ouvido sobre isso. Mas o ponto aqui é o que podemos usar e como podemos usar o substituto do glúten corretamente para que o bolo não esfarele e também para que ele cresça bem, fique macio e saboroso. Eu gosto bastante da goma xantana. Ela é um agente de liga com uma ação forte e bem semelhante ao glúten. Ela vai ajudar nossos bolos a ficarem com as características que eu falei anteriormente nesse vídeo. E o jeito certo de usá-la é sempre em combinação com o mix de farinhas. E não se assuste quando você vir 2 ou 3 gramas desse ingrediente em uma receita, pois a quantidade usada é pequena mesmo. Por exemplo, em um bolo de 220 gramas de mix de farinhas, eu uso cerca de 2 gramas de goma xantana. E somente essa quantidade é capaz de deixar os meus bolos macios, fofinhos, bem crescidos e sem esfarelar. Gostou desse conteúdo? Quer aprender mais sobre como ter pães e bolos perfeitos sem glúten e sem leite? Então participe da Semana Sem Glúten e Leite. Será um evento online e gratuito. Clique no link da minha bio e garanta já sua vaga.